Lembra do Marcos Leite? O empresário que intermediou as negociações de Rondo e Calou com o Botafogo está autorizado a conversar com James Rodrigues. A informação é do jornalista Jorge Nicola, que deu detalhes em seu canal no YouTube. Vamos falar toda a verdade sobre a situação envolvendo James Rodrigues e Botafogo. Desde a semana passada o torcedor botafoguense está alucinado com essa história. Conversei com um dirigente da minha confiança dentro do clube, que me segurou todos os detalhes. A última notícia que saiu é que Botafogo melhorou a oferta e que John Testor teria aceito as condições exigidas pelo colombiano. Mas a verdade é um pouco diferente, iniciou Nicola. Na semana passada, o Marcos Leite, intermediário que chegou a negociar e colocar Calou e Ronda no Botafogo no passado, procurou o Testor e perguntou se autorizava a conversar. O americano falou vai lá, se trouxer números reais, dentro das possibilidades, podemos sentar e conversar. Os números ainda não foram trazidos de volta ao Botafogo, mas a impressão é que números não vão bater, detalhou o jornalista. Jorge Nicola contou ainda que internamente o nome de James Rodrigues não é bem avaliado. O Botafogo, através do sistema de análise de desempenho, tem convicção de que James não tem futebol como prioridade nas últimas temporadas e tem jogado bem abaixo do que pode, o que pode inviabilizar o negócio. Vai ser bem difícil que a negociação aconteça. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Saudações alvinegras.